Estamos aqui na roça dos agaristas. Estou aqui mostrando para vocês o que é tempo nosso aqui. Agora é tempo de carambola. Está começando a madurar aqui já, as carambolas. Carambola já tirei mais algumas frutas ali, vou mostrar agora para vocês. Carambola está amarelando já. Já vi madurinha lá em cima. Alguma caindo aqui no chão. Está quase matando aqui. Goiabas para cada madurinha. Goiabas, essa porra, essa goiaba aqui. Vinha, vou para a saúde. Aqui também tirei uns limão. Aqui as goiabas. Aqui tem as goiabas, já estão aqui madurando. As goiabas bonitas. Goiabas da vermelha e tem da branca aqui também. Essa aqui é da vermelha. Vou cortar aqui para a bonita. Vem lá para essa aqui. Essa aqui é da branca. Essa aqui acho que é vermelha. Essa aqui acho que é vermelha. Hum, achei. Essa aqui é vermelha. Essa aqui é vermelha. Olha aí, essa é melancia também, gente. aqui no nosso terreno também é o pé de Cambucá, ele dá um chão, esse aqui é uma vaga de Cambucá, ele tá bem alto aqui, esse ano deu pouco assim, carrega esse aqui cheinho, aqui no chão já que tá caindo, tem muito aí, cuidado de aproveitar do chão assim, esse é doce aqui, é bem gostosa essas vaga, esse baguinha de Cambucá, essas frutas, tem mais aqui, tem tirado ali do pé também, eu vou mostrar ali também o pé que tá tirando ali, esse aqui é o Cambucá, aqui milho, a colherna também, aqui tá aí, gente olha só, como ele é bem docinho pessoal, olha só, esse aqui, ele é chamado Caqui Café, ele não trava, é bem docinho, é uma delícia pessoal, olha só, ai eu gosto muito, é muito gostoso, e o Wilson ali ó, trepado na árvore, só colhendo os caquis, opa, delícia, esse nosso pé de caqui aqui gente, ele dá muito, todo ano, todo ano, ó, lá na beirada do telhado lá, as vezes caiu um monte em cima da casa, é, tá muito maduro, ele tá ruim assim de subir, porque tem que tomar bem cuidado assim, porque é bem, olha, bem, é bem fininho o pé assim ó, e aí o Wilson já tirou um bocado assim meio verde, porque aí a gente põe no saco lá dentro de casa, aí ele já não estraga, ele vai madurando devagar, tá tudo no pontinho de madurandante, alguém até passou já né, tá bem molinha, tá bem molinha né, fica aqui café, tá uns 5 quilos, tô tirado lá de casa aqui, veio mostrar pra vocês ali, tá tirando, aqui tá tirando, aqui é acerola né, e eu fui ali, colhi uns ovinhos também, as galinhas punharam hoje, hoje e ontem, esse aqui é um colhemos também uns pimentão, vou botar na comida, ó, essa aí é a nossa, nossa colhenta do dia, é, frutos da época agora que nós estamos tirando aqui, os limãozinhos agora estão desse tamanho, é o cravo, mas da maior, mas grande, né, os baita, aí pessoal, gostou das frutas aqui do recidio aí, deixa o joinha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.